Fui embora de casa, nunca mais eu vou voltar Voltei pra putaria, quero ver quem vai tirar É pig puta, de puta que eu gosto Vou te penetrar, bota xereca pra negócio É pig puta, de puta que eu gosto Vou te trazer amiga, que na amiga eu também aboto É pig puta, de puta que eu gosto Vou te trazer amiga, que na amiga eu boto O bonde é perigoso, só tem estelionatário Que rouba com a inteligência e não deixa nenhum rosto É só golpe, só golpe, só golpe Nas pervertida, o bonde fala que ama pra você Sentar na pica, é só golpe, só golpe Só golpe nas pervertida, o bonde fala que ama Pra você sentar na pica O bonde fala que ama pra você sentar na pica É pig pig puta, de puta que eu gosto Só golpe nas pervertida É pig pig puta, de puta que eu gosto Só golpe nas pervertida, golpe nas pop, nas pervertida Vou te trazer amiga, que na amiga eu boto Fui embora de casa, nunca mais eu vou voltar Voltei pra putaria, quero ver quem vai tirar É pig puta, de puta que eu gosto Vou te penetrar, bota xereca pra negócio É pig pig puta, de puta que eu gosto Vou te trazer amiga, que na amiga eu também eu boto É pig pig puta, de puta que eu gosto Vou te trazer amiga, que na amiga eu boto O bonde é perigoso, só tem estelionatário Que rouba com a inteligência e não deixa nenhum rosto É só golpe, só golpe, só golpe nas pervertida O bonde fala que ama pra você sentar na pica É só golpe, só golpe, só golpe nas pervertida O bonde fala que ama pra você sentar na pica O bonde fala que ama pra você sentar na pica É pig pig puta, de puta que eu gosto Só golpe nas pervertida É pig pig puta, de puta que eu gosto Só golpe nas pervertidas, golpe nas papas, nas pervertidas Pode prazer amiga, aqui na amiga eu copo, copo O Iago D.K. é um cara sem limite DJ Bruno Nasck, toca muito nos bailão